So reach out in love, and don't be a stranger Oi, garuba! O garuba tá melhor, né? Vai correr ou vai tomar? Eu vou ir pra dentro Volta aqui, volta aqui Volta aqui Pega lá, pega lá, pega lá Deixa ele aí Você tá correndo o quê? Tá devendo? Então por que você tá correndo? Deixa eu pôr a mão aí Vem fazer escândalo aqui não Põe a mão lá em cima da cabeça aí Põe a mão aí, vai Vai lá Despera aí Despera aí, senhor Calma aí que eu já volto a pegar vocês também Fica tranquilo Despera aí, senhor Despera aí, senhor Você é garuba? O que você tá correndo? Despera aí mesmo, senhor Não? Tem uma área, senhor Despera aí Despera aí, senhor Despera aí, senhor Só vai levando ele lá, Billy Só leva lá Põe a mão pra trás, hein? É a mensagem dele O que é que ele fez? Por enquanto, nada, senhor Ô moço, não faz sentido com ele, não É... É... Eu já volto aí Eu já volto aí já Vamo ver se é brabão com isso aí mesmo É... O princípio foi nada, só se ele jogou alguma coisa lá dentro eu não consegui ver Você pode tirar Combitos, sogro e O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desce aí Levanta a mão, põe na cabeça Você já conhece eu já, põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira a mochila aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira tudo que você tem aí Segura a mochila aí Tem alguma coisa de lícito aí embaixo? Põe as suas coisas aí Segura embaixo Chefe Você coloca a sua vida em risco e a minha em risco Você viu o que você fez ali ou não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, viu? Se inflamar aqui vai ferrar pro Cês Tá ligado, né? Não precisa fazer nada Se inflamar aqui eu já tô avisando logo hein Não precisa fazer nada Ele tá de boa Ele tá fazendo uma boa De... Vai... O senhor vai ver o Highlight ligado Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?